Tenho certeza que essa palavra de hoje vai transformar e vai levantar muitas vidas. Vamos para a mensagem de hoje? Esse ponto que nós trabalhamos hoje é a confirmação. De Medroso, Gedeão passa ao status de libertador. Sim, lá em Juízes, capítulo 8, no versículo 28, nos mostra que Gedeão, de covarde, de Medroso, daquele que estava lá se escondendo, dos Madianitas, se torna libertador. Aquele que com 300, ele é capaz de vencer um exército de 135 mil. Ele se habilita a aprender quatro lições, e é o que eu vou falar para vocês hoje. Quatro lições que toda pessoa que pretende andar com Deus também precisa saber. Quem luta, vence. Mas quem luta com Deus se torna invencível e é capaz de vencer batalhas invencíveis. Olha que interessante. Com a nossa habilidade, com a nossa capacidade humana, nós só temos o poder de vencer batalhas vencíveis. Mas vencer batalhas invencíveis somente com a graça e com a força de Deus em nós. Então, hoje, nós vamos trabalhar aqui quatro pontos, quatro lições que nós aprendemos com Gedeão, de como vencer com 300, vencer 135 mil, ou seja, uma batalha improvável, impossível, com chance zero de possibilidades de vitória. Primeira lição. Sem Deus, os obstáculos são intransponíveis. Pegou essa primeira? Sim. Sem Deus, os obstáculos são intransponíveis. Porém, meu irmão, minha irmã, quando Deus entra em cena, ele transforma não somente a sua vida. Isso daqui é forte, é poderoso. Ele também transforma todo o seu contexto. Quando Deus entra em cena, quando nós permitimos que Deus entre em cena na nossa batalha, no nosso combate. Eu não sei qual o combate ou a batalha que você está enfrentando hoje. Mas eu tenho certeza que deve ser uma batalha ou espiritual, ou familiar, ou profissional, ou financeira, ou emocional, ou afetiva, ou física. Está envolvido em alguma das sete áreas da sua vida, ou talvez nas sete áreas da sua vida. Mas é impressionante, porque quando Deus entra em cena, está tudo indo de mal a pior. Mas Deus transforma não somente a vida da pessoa, mas ele transforma o contexto que está ao redor dessa pessoa. Aquilo que nos circunda. E normalmente, nós aprendemos, quando permitimos que Deus entre no meio dessa batalha, no meio desse combate, nós aprendemos que é a presença de Deus que faz toda a diferença. Nos combates que eu enfrentei na minha vida, eu te digo, se eu não estivesse, eu não tivesse enfrentado com Deus, ou seja, se eu não tivesse permitido que Deus entrasse em cena, eu enfrentei obstáculos intransponíveis. Assim como Gedeão, e aí o povo de Israel, que enfrentou uma opressão de muitos anos pelos madianitas, que era impossível humanamente que eles conseguissem se libertar. Viviam escondidos em cavernas, viviam escondidos nas montanhas, sofrendo uma opressão terrível. Toda vida que plantavam, o exército madianitas subia e arrasavam, acabavam com tudo. Então, eles passavam por uma humilhação, uma miséria, uma dificuldade muito grande. E, sem Deus, nós passamos por tudo isso e olhamos e dizemos assim, como nós vamos sair dessa? Você já se perguntou isso alguma vez? Como eu vou vencer esse obstáculo? Como eu vou vencer essa crise familiar? Como eu vou vencer esse problema no casamento? Como eu vou vencer essa dificuldade financeira? Financeira, é verdade. Sem Deus, os obstáculos são intransponíveis. Mas, quando Deus entra em cena, Ele muda primeiro aqui a sua vida, depois Ele muda todo o seu contexto. E, de humilhado, você passa a ser exaltado. De derrotado, você passa a ser vencedor. Essa é a primeira lição. Segunda lição. Enquanto o mundo cultua o poder, a força, Deus usa os fracos para aniquilar os fortes. Porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. São Paulo vem dizer em 1 Coríntios e também em 2 Coríntios que, quando sou fraco, então é que sou forte. Pois, na minha fraqueza, é que a força se realiza plenamente. Olha aí, na minha fraqueza, é que a força se realiza plenamente. Então, é interessante porque Deus confunde os fortes escolhendo os fracos. Entenda bem, quando Ele utiliza os fracos para aniquilar os fortes, Ele mostra uma grande contradição. Porque o mundo cultua o poder, a força de quem é forte, de quem é poderoso, de quem é rico, de quem pode muito. E aí, é onde Deus vem mudar toda essa nossa concepção. Porque Ele pega pessoas fracas, como você, como eu, e nos ergue. Nos ergue para, assim como fez com o Gedeão. Ele pegou aquele fraco e disse, quando Ele escolheu o Gedeão, o Gedeão disse assim, mas Senhor, eu sou o último da minha casa. Minha família é a última de Israel, eu sou o mais novo aqui. Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho o menor condições. E talvez hoje você diga a mesma coisa. Eu não tenho condições, Senhor, eu sou o último, eu sou o menor, eu sou o fraco. Eu não tenho força para vencer essa batalha. A dependência de Deus com humildade. Atenção aí, a dependência de Deus com humildade e confiança é a base da nossa vitória. E não o contrário. Repito, a confiança, a dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Quem depende de Deus, escreva, coloque nos comentários, diga assim, eu dependo de Deus. A dependência de Deus com humildade, com humildade e confiança. Depender de Deus, ser humilde, ter confiança é a base da nossa vitória. Não é o contrário, não é o nosso orgulho, arrogância. Ah, porque eu posso tudo. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Olha a diferença. Eu posso tudo, os orgulhosos, os poderosos desse mundo. Eu não preciso de Deus. Eu ouvi muitas pessoas dizerem isso. Eu não preciso de Deus, não. Eu mesmo, quando eu quero uma coisa, eu vou lá e faço. É. A dependência de Deus com humildade e confiança é a base da nossa vitória. Lembre-se disso. Não o contrário. Terceira e penúltima lição. A autoridade de Deus, no trato com o grupo, o grupo que ele liderou, é um grupo despreparado. E ele liderava um grupo completamente despreparado para vencer um exército completamente preparado. Ou seja, não tinha chance. E eu falo isso mesmo quando ele tinha os 32 mil. Mas como ele iria vencer os 135 mil preparados? 32 mil despreparados dependia muito da sua fidelidade a Deus. Sabe? E da clareza com que ele transmitia ao povo as orientações recebidas. Então, a terceira lição é o quê? Intimidade com Deus. Clareza do propósito de Deus na sua vida. Essa é a quarta lição. Tudo dependia da intimidade. Gedeão ia sempre buscar a Deus na intimidade para receber o quê? A orientação, a direção, o norte. O que faz isso? O que é que eu faço, Senhor? E o Senhor diz para ele. Primeiro, vai lá. Você pergunta quem tem medo. Dispensa esse pessoal para ir para casa. Olha a direção de Deus. Dispensou. Daí, de 32 mil ficou com 10 mil. Depois, Senhor, e agora eu posso ir? Senhor, não. Você vai fazer o seguinte. Vai fazer testes, treinamentos de guerra. E aí você manda beber água. Quem for displicente, quem jogar as armas de lado, quem beber água de qualquer jeito. Agora, quem ficar em posição de combate, beber água com a mão e etc. Assim como um cachorro, esses aí vão ser os que vão lutar. Só ficaram 300. De 32 mil, somente 300. Meu irmão, minha irmã. E com esses, Gedeão vence os 135 mil. Entenda. Nós não dependemos de acordos, de conveniências, de alianças, de governabilidade. O pouco com Deus, principalmente nesse caso, é tudo. Repito. O pouco com Deus é tudo. Repito. O pouco com Deus é tudo. Não é muito. É tudo. O pouco, Gedeão tinha 300. E esse pouco foi tudo porque venceu completamente. A batalha se tornou um grande vencedor. Pegou essa lição? E agora vem para a última. Atenção. Vem a parte mais forte agora dessa palavra. E a última lição é o encerramento dessa palavra, a parte mais forte. Ei, coragem. Olha. Mudou de dentro, mudou fora. Vou até melhorar aqui. Mudou dentro, mudou fora. Pegou? Olha o movimento. Mudou dentro, mudou fora. Como assim? Deus não tenta mudar as circunstâncias primeiramente. Não, não, não. Deus não faz esse movimento contrário. Antes, ele instila a confiança interior em Gedeão. Que era medroso. Lembra disso? Que era covarde. Deus primeiro colocou o quê? Confiança interior em Gedeão. Que estava com medo. Que estava se escondendo. Que era covarde. Ele mudou o seu coração. De tímido para audaz. De pensar pequeno como um perdedor. Sabe? Ele pensava pequeno como um perdedor. Para um líder que só via as grandes vitórias à sua frente. Olha que transformação. Pequeno. Ele pensava pequeno. Ele pensava como um perdedor. Ah, se a gente conseguir pelo menos comer. Se a gente conseguir pelo menos sobreviver a isso. Se a gente conseguir pelo menos se manter vivo. Quantas vezes você faz desse jeito, hein? Eu quero pelo menos pagar as contas. Não, 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 não. Pagar as contas faz parte de um processo. Você precisa ter alguma coisa. Você precisa prosperar. Você precisa crescer. Você precisa avançar. Você precisa conquistar. Então, essa mudança começa aonde? Aqui dentro. Sabe? Ele de um homem fraco. Que se escondia sobre o manto do medo. Gedeão. Um homem fraco. Se escondia sobre o manto do medo. Se tornou um líder resoluto. Que inspirava uma multidão de guerreiros. Para lutarem contra o poderoso inimigo. Que oprimia. Há décadas. E perceba. A inspiração de Gedeão era tão forte. Que aqueles que marchavam com ele. Eles marchavam com destemor. Com coragem. Trezentos para enfrentar. Trezentos para enfrentar. Trezentos mil com o sangue no olho. Dizendo. Por Deus e por Gedeão. Por Deus e por Gedeão. E foi assim que eles lutaram. Olha que mudança. Meus irmãos. De um covarde. De um medroso. A um líder inspirador. Que fazia as pessoas bradarem. Por Deus e por Gedeão. Um homem que dizia assim. Eu estou vendo tudo acontecer. E eu não estou nem aí. E que depois. Se transformou naquele que dizia assim. Ele não dizia. Vão lá e façam. Ele dizia assim. Venham comigo. Eu estou à frente de vocês. Eu marcharei à frente de vocês. Quem quer vir comigo. Vem. Quem vem comigo nessa batalha. Quem está comigo nessa vitória. E ainda dizia mais. Daquele que não sabia se dar certo. Tudo que ele dizia. Chegava e dizia assim. Eu vou fazer isso daqui. Eu vou destruir essa torre. Eu vou fazer isso daqui. Quando eu vencer aquela batalha. Eu faço aqui. As pessoas inclusive zombavam dele. Você vai ver esse Sabaonde. Lá no capítulo oitavo. De Juízes. Você vai perceber. Que ele pedia pão nos lugares. As pessoas zombavam. Então você não vai vencer nada. Por que nós vamos dar pão? Você não venceu nada. E ele diz. Quando eu vencer. Eu volto aqui. Vou destruir essa torre. E assim ele fez. Ou seja. Ele já dizia. Eu irei vencer. Olha a mudança. De covarde. De medroso. Mas mudou aonde? Dentro. Mudou dentro. Mudou fora. Mudou o coração de Gedeão. De medroso. Para corajoso. Sabe de covarde. Para audaz. Sabe de pensar pequeno. Como um perdedor. Para alguém que pensa grande. De um líder visionário. Que vê coisas grandiosas. Que transformação. Um homem fraco. Se escondia no manto do medo. Se tornou um líder inspirador. Por Deus. E por Gedeão. E o convite de hoje. Para você esse. Essas aqui são as quatro lições. Como deixar de ser. Covarde. Para ser um vencedor. Para ser um homem. Uma mulher. Que vai triunfar. Espero que essa palavra de hoje. Tenha causado uma transformação. Muito grande na sua vida. E eu queria pedir que você agora. Desse o like nessa mensagem. Se você gostou. Especialmente. Que você se inscrevesse no canal. Aí em vermelho. Está escrito inscrever-se. Clique em inscrever-se. Vai aparecer um sininho. Você vai clicar no sininho. Vai aparecer todas. Você vai clicar em todas. Para receber todos os dias. Essa palavra de força e coragem. Que vai te encorajar. E que vai te levar ao triunfo. E que vai te levar à vitória. Venha fazer parte desse nosso canal. Nós temos abençoado muitas vidas. E se Deus. Eu não creio em coincidência. Mas eu creio na divina providência. Se Deus nos colocou. Eu na sua direção. Você na minha direção. Porque nós estamos unidos. Para liderarmos nesse ano. Um grande tempo de triunfo. Em nossas vidas. Compartilhe esse vídeo. Com amigos e grupos. No WhatsApp. No seu Facebook. Se você tiver. Compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem. Vai salvar muitas vidas. Que o seu dia seja produtivo. Cheio da graça de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.